Olá, tudo bem? Seja bem-vindo! A partir de hoje, começa um programa muito especial aqui na Sua Onda Oeste. Um programa com uma série de quatro episódios, onde você vai conhecer pessoas especiais que fizeram sua história aqui na bela Cidade Carinho. E a partir de agora, você vai conhecer o senhorzinho, uma pessoa que chegou pequenininho aqui na Cidade Carinho e fez a sua vida com filhos, com netos, uma vida maravilhosa, e fez o seu nome com o bar Copa 70. Confira essa história sensacional do senhorzinho. E nós viemos aqui apresentar o senhorzinho, que é gente da gente, que está aqui na Cidade Carinho desde 1900 e lá atrás. Sabemos que a Cidade Carinho tem 150 anos. E vamos saber do senhorzinho, como que ele chegou aqui, como que é a vida dele. Senhorzinho, é um prazer tê-lo aqui na Onda Oeste. É um prazer ter o senhor com a gente. Seja bem-vindo. Queríamos saber do senhor, como que é, como que foi a sua vida, se o senhor é daqui de Piuí, o senhor nasceu aqui. Conta pra gente. Igualmente. Eu fui nascido em Campo Alegre, com sete anos eu vim pra Piuí. Trabalhei numa coisa, numa outra, então depois resolvi abrir um comércio. Então eu abri o meu comércio em 69. Aí depois veio a Copa, o meu passou mercearia Copa 70. Então estou até hoje trabalhando, já estou com 75 anos. Estou trabalhando, criei meus filhos. Eu tenho 11 filhos. Tudo estudado, tudo formado. E tudo, só tem dois que estão, um em Belo Horizonte e outro em Paço. Mas o resto está tudo junto comigo aqui, tudo trabalhando em bom serviço. Então eu estou muito satisfeito com a vida. E quero lutar, trabalhar enquanto eu puder. Eu gosto da mercearia Copa 70. Então estou aí, pelejando com a vida. Até hoje. E quando eu cheguei aqui, eu trabalhei em muitos vários serviços. Trabalhava até de chapa. Depois resolvia passar a comerciante. Entendi. E estou até hoje. O senhor chegou com sete anos de idade. Sete anos. E me fala uma coisa, qual que foi o primeiro emprego, o primeiro trabalho do senhor aqui em Piuí? O primeiro trabalho? É. Ó, eu, primeiramente, vou falar a verdade. Eu trabalhava numa caieira. É. Depois disso, eu saí, fui trabalhar lá no Panta, plantar arroz. Então, lá eu fiquei três anos lá e conseguia fazer uma verbazinha boa. Então, com o dinheiro desse arroz, eu comecei o Copa 70. E estou aqui até hoje. E o senhor encontrou o amor da sua vida aos 28 anos? É, aqui no Piuí. E sei falar, contar as coisas que aconteceu aqui. Piuí, nem energia não tinha direito. Nós, passou aqui, para andar na rua, tinha que andar com a lanterna. Então, a vida foi sofrida. Hoje está muito bom. Estou gostando de Piuí. E gosto. Tem amor no Piuí. E qual que é o nome da esposa do senhor, da companheira de tantos anos? Afinal, o senhor conheceu ela com... o senhor casou com 28 anos, né? Então, tem muitos anos. Já tem bodas de prata, sabe-se lá que bodas tem, né? É, eu casei com 28 anos. E estamos até hoje aí, pelejando com a vida. E qual que é o nome dela? Creuza. Creuza. E os filhos aí, o senhor disse que teve 11 filhos e tem 9 aqui com o senhor. Que coisa boa. A família toda reunida aqui em Piuí. É. Eu tenho 11 filhos, 9 estão aqui em Piuí e 2 estão fora. Então, tudo está muito bem pregado. E fala uma coisa para mim. Como que foi essa ideia do senhor? Foi a única televisão de Piuí que tinha na mercearia, em 1970. Era a única televisão. O senhor lembra? Eu vou pôr uma televisão, vou chamar todo mundo e vinha Piuí inteiro assistir a Copa aqui na mercearia. Eu assisti, eu fui na televisão e eu assisti com o meu povo aqui a Copa do Mundo. E lembro até hoje, era Pelé, Garricha, Tostão. Então, eu tenho a lembrança até hoje. Tenho saudade. E graças a Deus, deu certo a minha mercearia. Estou muito bem, graças a Deus. Não, nós só temos a agradecer. Esse é um lugar que eu venho comer salgado e tomar o meu refrigerante, porque é muito bom. Eu adoro, é muito bom mesmo. Parabéns para o senhor. Senhorzinho, 75 anos. Estou vendo que o senhor ainda trabalha na mercearia. O senhor está no caixa da mercearia. O que o senhor gosta de fazer quando o senhor está de férias, está de folga, é feriado. O que o senhor gosta de fazer? Sei que o senhor gosta de ficar com os filhos. O senhor está orgulhoso que o filhão virou tenente. Tem um tanto de filhos aí, tudo estudado, tudo sensacional. Fala uma coisa para mim. O que o senhor gosta de fazer? Olha, no momento agora, eu estou gostando, é praia. Eu, todo ano eu estou saindo. Já fui Cabo Frio, já fui duas vezes. O Tubatuba. Mas o que eu adoro mais é a Bahia, Porto Seguro. E só, vou quase toda vez só de avião. Não gosto de andar de ônibus, só de avião. Tá? E senhorzinho, o senhor não tem medo de andar de avião? Não tem medo, de jeito nenhum. Adoro. O senhor está falando, o senhor vai pra praia e o senhor leva a esposa, o senhor leva a companheira junto. Leva, a companheira vai junto. E a dona Creuza não fica com o ciúme das baianas, não? Ah, fica, mas fazer o quê, né? É, tem que curtir uma. Tá certo, senhorzinho. Cachoeira, o senhor não gosta das cachoeiras aqui da região? Gosto também, pescar, gosto muito de pescar. Adoro. Mas não sobra tempo, mas é viajando, fim de ano. Vamos chamar a companheira do senhor pra aparecer pro senhor, pro senhor apresentar pra gente. Ó, e ele foi mais que correndo chamar essa que é a parceira, a companheira de tantos anos. Já vai quase fazer bodas de ouro, né, dona Creuza? Tá sim. Quantos anos já de casado? 47. 47 anos é uma vida, 11 filhos criados bem. O que a senhora tem a dizer da vida da senhora com o senhorzinho, com a mercearia? O agraçado, eu sou feliz que nunca perdi um, né? Tudo vivo ao redor, ambas tudo. E a senhora gostava do fervo quando vinha Piuí inteiro assistir a Copa do Mundo aqui na mercearia. Gosto de ficar lá também ajudando de vez em quando. É. Gente, foi um prazer recebê-los no nosso programa. É uma satisfação imensa tê-los como amigo, com certeza. O que vocês precisarem da gente, estamos à disposição. Deixa aqui o microfone pro senhor dar o recado que o senhor quiser e que a senhora quiser, dona Creuza. Pra o filho, pra todo mundo. Eu tô esperando o moleque que vem lá de Belo Horizonte, né? Vai chegar agora de tarde, vai trazer o nenêzinho pra gente ver que já tem o nenê. Até eu tô muito feliz porque tem muito tempo que eu não vejo ele. Ah, então tá. Sozinho, dá as suas considerações, manda um beijo pra quem o senhor quiser. Ô, João Paulo, estamos aqui em casa, se a gente vier aí, escuta, parabéns pra você. Uma lembrança que nós estamos mandando pra você. Eu e a Creuza, aqui de Piuí. Tchau. Gente, eu estive aqui com o senhorzinho e com a dona Creuza, esse casal sensacional. Nossa gente, nosso povo, nosso orgulho aqui de Piuí, que tem a mercearia Copa 70. Desde 1970, a primeira televisão foram eles que colocaram aqui pro pessoal curtir e já sentir as emoções. Preto e branco na época, né? É, preto e branco. As emoções em preto e branco da Copa. Muito bom, então. A vocês, filhos, netos, parentes do senhorzinho, foi um prazer. Eu só tenho a agradecer o senhor ter aberto a porta do senhor pra Onda Oeste. Muito obrigado. Onda Oeste, com você aqui é bem melhor. E aí, pessoal, curtiu o nosso programa? Então faz o seguinte, se inscreve no nosso canal, participa aí. E você que gostaria de homenagear alguém que fez parte da sua história, fez parte da sua cidade? Manda um e-mail pra gente, entre em contato com a Onda Oeste.